Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje é para abordar sobre o treino de peso corporal você deve estar fazendo em casa, como tornar ele mais objetivo, como ele tornar mais eficiente, como tornar ele mais intenso além de aumentar só a repetição, tem outras variáveis que a gente pode mexer aí então fica comigo para a gente explorar um pouquinho melhor esse tema primeiro de tudo você tem que ter um objetivo, qual o objetivo que você está buscando com o treino que você está fazendo não que seja errado você fazer 100 repetições de agachamento, 100 repetições de flexões, 100 repetições de barra mas vai muito além de apenas explorar a quantidade de repetição se a gente for analisar a questão de número de repetição e como ele vai determinar o estímulo no seu corpo a gente pode ir naquele padrão básico, repetições curtas para trabalhar força pura de 3 a 5 repetições com maior número de séries, hipertrofia fica aí de 5 a 12 e tudo que passa de 12 a 15 seria para resistência muscular então se você está buscando uma hipertrofia, não faz muito sentido você fazer 100 agachamentos, 100 flexões não é só um número, você pode mudar algumas coisas para tornar o seu treino mais eficiente além de aumentar apenas o número de repetição quando você aumenta apenas a quantidade de repetições de um exercício, você está aumentando o volume dentro da sessão de treinamento então você vai fazer muitas repetições, talvez diminuir o intervalo de descanso entre elas e aí dá essa sensação de esforço dependendo do seu objetivo, está ok, fazer os hits, que são treinos de alta intensidade em curto espaço de tempo, ok mas se você está buscando outras áreas, você está buscando hipertrofia, está buscando ganho de força pura a gente pode manipular outras variáveis para também ajudar nisso se a gente for pensar em questão de espectro básico de ganho de força, claro que a gente tem que qualificar também o exercício por exemplo, todo mundo já ouviu falar que a força pura você tem que fazer de 3 a 5 repetições tá, mas se você for fazer 3 a 5 repetições de agachamento simples, não vai dar certo então você tem que botar um exercício mais intenso a intensidade do exercício tem que ser outra a mesma coisa se você for trabalhar em questão de hipertrofia você dá uma alta intensidade e o volume também tende a ser maior e quando você entra na parte de resistência, que chama o endurance muscular você aumenta a questão de repetição aí realmente você consegue sustentar aquilo por mais tempo, você está buscando isso então você tem que estar alinhado muito com o seu objetivo dentro da sessão do treino tendo em vista isso, questão de intensidade, nós podemos modificar o treino de maneira simples e eficiente tem alguns pontos que a gente pode abordar para aumentar a intensidade do exercício o primeiro ponto para mudar a intensidade, qualidade do movimento isso tem que permear toda a sessão do treino não adianta você entregar números, porque seu corpo não entende números apenas ele entende o esforço e aí você vai modulando isso mas a questão de você ficar só, ah eu tenho que fazer 20 flexões você faz e as últimas 5 são de qualquer maneira, não é interessante é preferível que você faça na melhor forma possível, porque é aquilo que você quer se você treina de outro jeito, não está na forma que você quer então você está fugindo do principal objetivo do treino que é fazer o movimento na melhor forma possível então a qualidade do movimento é muito importante sempre preze pela qualidade em relação à quantidade a quantidade vai aumentar quando sua qualidade aumenta também um ponto que você pode também mudar para melhorar o seu treino aumentar a intensidade é fazer ele por tempo quando você coloca o tempo dentro da jogada você pode fazer isso, por exemplo, com agachamento quando você está agachando, simples, está agachando ou ainda você está fazendo uma flexão e aí em vez de apenas você descer no tempo de 1 para 1 você pode descer em um tempo que você determina quanto mais lento tem que ser pior que você deixa o músculo sob tensão então você pode descer em 4 segundos e subir, desce em 4, sobe você pode acrescentar também a pausa que também entra a questão do tempo então no tempo que você faria 20 flexões você talvez faça 5 mas o tempo sob tensão é outro estímulo então você vai buscar você vai intensificar o esforço dentro do exercício então a questão do tempo também ajuda muito a melhorar a qualidade do seu treinamento outro jeito de aumentar também a intensidade do treino é você brincar com a angulação do seu corpo vamos assim, é questão de ponto de alavanca mas não vamos entrar em questão de detalhe penso o seguinte se você faz uma flexão na parede é muito mais fácil certo? você está em pé conforme você vai descendo e entra na flexão ela fica mais difícil e aí você pode intensificar ela colocando ainda em um plano elevado então isso vai aumentar a dificuldade do exercício mas ainda é o mesmo exercício mas você só mudou a amplitude no movimento assim também como modificar outras áreas por exemplo, vou voltar na push up que é a flexão você pode fazer a flexão carpada onde você bota o seu pé no plano elevado e aí já fica mais um empurrar no sentido vertical não tão horizontal então tende a ficar mais difícil ainda e aí você não precisa fazer 100 flexões você pode fazer a flexão na posição invertida que te dá uma qualidade, melhor treinamento você solicitar e também depende de que musculatura você quer buscar mas também é uma possibilidade além do tempo, você também pode colocar tempo, pausa e com isso também a questão da desvantagem mecânica de como você posiciona o seu corpo e uma última forma também que a gente pode colocar junto é você fazer o treino unilateral em vez de você agachar com as duas pernas que é tranquilo para você você pode talvez fazer um shrimp squat ou tem gente que chama de speed skater squat mas enfim, é o agachamento com uma das pernas você intensifica, você faz o unilateral assim como você pode fazer flexão também unilateral tudo você prioriza um lado você divide o treino, não faz ele bilateral faz de um lado e faz do outro também é algo para intensificar o seu treino e também ajuda a melhorar a qualidade do seu treino então resumindo, nós temos algumas variáveis para mexer em vez de você aumentar só o número de repetição preza sempre por qualidade esse é o primeiro ponto depois você pode acrescentar tempo descendo controlado subindo controlado, adicionando pausas você também pode trabalhar com a questão da desvantagem mecânica que é você colocar o seu corpo em uma posição mais fácil ou mais difícil que também vai te ajudar e também você pode fazer exercício unilateral que aí você prioriza um lado depois você faz o outro mas sempre tente trabalhar no mesmo espectro de repetição para não dar prioridade ao seu lado que a gente tende a ter um lado mais forte que a gente utiliza mais, mas trabalhe os dois lados de maneira igual então galera, é isso esse vídeo simples, rápido mas para você começar a pensar um pouquinho mais em vez de apenas aumentar o número de repetição fazer 200 repetições não que esteja errado mas fique alinhado com o seu objetivo se você quer força pura coloque exercício intenso que seja difícil e diminui o número de repetição ah não, eu quero só resistência eu quero fazer agachamento mais da minha vida então se você faz sem agachamento também tem esse objetivo não existe só número de repetição e não só existe o HIIT pensa na qualidade na intensidade e aí você vai melhorar o seu treinamento beleza? valeu galera então até a próxima no vídeo e um abraço!